Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o Sr. Marcelo Boara, sou o Sr. de Física, Ensino Médio e Pré-Vestibular. Nesse momento, meu querido, minha querida, estou gravando aulas de Cinemática Escalar. Cinemática Vitorial, a gente faz depois. Gente, essa é a aula de número 6 já, hein? Minha primeira aula foi sobre conceitos iniciais e cinemática. Aula número 2 foi sobre velocidade média. Aula número 3 eu falei sobre velocidade instantânea. E na aula número 13 eu falei bastante sobre uma ferramenta interessante que é derivada, como trabalhar. Hoje eu vou citar de novo aqui, tá bom? E aí, a aula número 4 e número 5 foram sobre movimento uniforme. Lá, gente, tem muito exercício, hein? Ó, entender direitinho tem que ser passo a passo. No menu de conteúdo extra dessas aulas, essas aulas 6, da aula 5, tem sete exercícios numa lista que eu faço pra cada aula, tá? Sete exercícios pra cada aula. E cinco desses sete exercícios eu gravo e posto pra você no menu de conteúdo extra, tá bom? Então, no final desse vídeo aqui eu explico melhor como eu organizo o meu trabalho, pra quem não conhece, e dou os links pra você, tá bom? Então, ó, bom, galera, mas pra quem já me conhece, por favor, ó, dá um joinha nos vídeos, tá? Inscreva-se no canal, compartilha os meus vídeos, que é o retorno que eu quero. Se você tá aprendendo, se você tá se dando bem esse retorno, tá valendo, tá bom? Dá uma força aqui pro professor. Meu querido, minha querida, então nós estamos na aula 6, nós estamos falando sobre aceleração. Então, eu vou discutir com você hoje o conceito de aceleração escalar média e aceleração escalar instantânea. E eu vou falar pra você também das unidades de aceleração, tá? Essa aula tranquila, galera, tranquila. Bom, gente, nós estudamos o conceito de velocidade média. Velocidade média era delta S por delta T, lembra? A velocidade escalar média era delta S por delta T, era como o espaço estava variando com o tempo. Velocidade média, como o espaço estava variando com o tempo. Agora, nós vamos estudar como a velocidade está mudando com o tempo. Gente, nós sabemos que no movimento dos corpos do dia a dia, a velocidade não é constante. Ela pode até ser constante em um certo intervalo, não é? De deslocamento de um certo corpo. Um carro na estrada, por exemplo. Um carro que faz uma viagem de 100 km, 200 km, ele não faz todo esse percurso com uma velocidade constante. Claro que não. Ele vai, ele ganha velocidade, diminui, aumenta, ultrapassa um caminhão, fica atrás, para em pedágio, não é verdade? Então, ele ganha velocidade e perde velocidade com muita frequência. Ele ganha velocidade e perde velocidade. Então, ao estudar a aceleração, é isso que nós estamos estudando. Aceleração. O que é a aceleração? É como, meu querido, minha querida, é como a velocidade está mudando com o tempo. A aceleração é como a velocidade está mudando com o tempo. Esse é o conceito de aceleração. A aceleração escalar média é definida como? Delta V por delta T. Delta V por delta T. O que é o delta mesmo, Buaro? Delta é variação. Delta é variação. Delta V é variação da velocidade. Delta T é variação do tempo. Então, a aceleração escalar média é definida como a variação da velocidade pela variação do tempo. É a variação da velocidade pela variação do tempo. Como assim, Buaro? Como assim? Por exemplo, uma moto está parada no semáforo. A semáfora abre. Ela sai acelerando. Imagine que está parada. Em um segundo, ela atingiu uma velocidade de 10 km por hora. Em dois segundos, ela atingiu uma velocidade de 20 km por hora. Em três segundos, ela atingiu uma velocidade de 30 km por hora. Em quatro segundos, 40 km por hora. E assim por diante. Como é que está mudando a velocidade dela, meu querido, minha querida? Como é que está mudando a velocidade dessa moto? A velocidade da moto está mudando da seguinte maneira. A cada segundo, a sua velocidade está aumentando em 10 km por hora. Então, são 10 km por hora por segundo. Isso é aceleração. É como a velocidade está mudando com o passar do tempo. É como a velocidade está mudando com o passar do tempo. Delta V por delta T. Entendeu? Quando um carro está chegando, por exemplo, está em uma estrada, está chegando em uma praça de pedágio. Para poder pagar o pedágio. Ele vai parar. Ele está 100 km por hora. Aí, ele começa a frear. 100 por hora, 90, 80, 70, taranã, 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 ele para rapidinho. Ele gasta, por exemplo, 10 segundos para ir de 100 por hora até zero. Então, ele tem uma aceleração. Entendeu? Que é delta V por delta T. É a velocidade final menos a velocidade inicial. É a velocidade final menos a velocidade inicial. Note. Assim como velocidade pode ser positiva ou ser negativa, meu querido, a aceleração pode ser positiva ou ser negativa também, não é? Se a velocidade aumenta com o tempo, você tem que analisar se a velocidade é positiva ou é negativa, associando, gente, a orientação da trajetória, tá? É algo que eu vou discutir em detalhes daqui a pouquinho para você. Você tem que saber adotar a orientação da trajetória para você definir se o movimento é acelerado ou retardado. A gente diz, tá bom? O movimento pode ser progressivo ou retrógrado, lembra? Progressivo se ele vai no sentido da trajetória. Retrógrado se ele vai no sentido contrário. Acelerado se o valor da velocidade, se o módulo da velocidade está aumentando, se ele está ganhando velocidade, se a indicação do velocímetro está aumentando. E retardado quando ele está freando, quando ele está parando, quando a indicação do velocímetro está diminuindo. Tá bom, meu querido, minha querida? Então, é isso aqui, gente. Delta V por delta T. Não importa o que aconteceu no meio do caminho. Não importa. A aceleração é a velocidade final menos a velocidade inicial, ok? Unidades. Qual é a unidade de aceleração? Agora há pouco eu citei para você a seguinte situação. A moto está parada no semáforo, o semáforo abre. Aí ele sai. Após um segundo, 10 km por hora. Após dois segundos, 20 km por hora. Após três segundos, 30 km por hora. Nesse meu exemplo, a aceleração seria dada em km por hora por segundo. Km por hora por segundo. Mas essa unidade não é usual. A unidade mais utilizada é essa daqui, meu querido, minha querida. Que é a unidade do sistema internacional. Que é quando a velocidade está dada em metros por segundo. Quando a velocidade é dada em metros por segundo, e o tempo dado em segundos, nós temos metros por segundo por segundo. Tá bom? Porque a aceleração é delta V por delta T. Então é a unidade da velocidade, é a unidade da velocidade, pela unidade de tempo. Pela unidade de tempo. Metro por segundo por segundo. Como é que eu faço essa conta? Metro por segundo por segundo, gente, eu conservo a primeira expressão, metro por segundo, e multiplico pelo inverso da segunda. 1 sobre segundo. Entendeu? Então fica metro vezes 1, metro. Segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado. Muita gente já conhece essa unidade por conta da aceleração da gravidade, né? Quando eu solto um corpo e ele cai sob a ação da gravidade, a aceleração da gravidade vale quanto? Vocês se lembram? Isso! 10 metros por segundo ao quadrado. Quando eu solto um objeto, essa ponta do pincel, por exemplo, que eu solto, ela cai? Ela cai na situação de queda livre? É a situação em que ele cai com uma aceleração igual à gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então isso é a aceleração. 10 metros por segundo ao quadrado da gravidade. Esse é o conceito de aceleração. A gente vai usar muito isso. Tem uma aula só para queda livre, que eu vou discutir em detalhes com você, queda livre. Logo, logo. Tá bom, querido? E a aceleração instantânea? Bora, ó! Gente, por favor, tá? Vá à minha aula 3, assista à minha aula 3 com cuidado, porque lá eu fiz uma discussão bastante rica em detalhes para você entender a questão da derivada, da velocidade instantânea, que eu apliquei para a derivada e expliquei da aceleração instantânea também, aqui eu vou citar só. Gente, da mesma forma que eu consigo determinar qual é a velocidade num certo instante de tempo de um carro, eu consigo determinar qual é a aceleração num certo instante. Como assim, Bora? Gente, nesse meu exemplo da moto saindo do semáforo, 10 km por hora por segundo, 10 km por hora por segundo, a aceleração era constante, mas isso não necessariamente é verdade, tá? Ele pode sair acelerando, na verdade, na grande maioria das vezes, a aceleração não é constante. A gente simplifica para poder trabalhar aqui no ensino médio pré-vestibular. E as questões de concurso público também, né? Tem muita gente que assiste meus vídeos por conta de concurso público. Então, o que acontece? Você sai acelerando, a velocidade vai mudando, gente. Olha, sai aumentando, é só você olhar o velocímetro de um carro quando alguém está acelerando, ou de uma moto, ou freando. Você vê que ele não vai certinho assim, ele vai dar umas engasgadinhas, volta, vai, volta, vai, é assim que funciona, entendeu? Então, a aceleração é uma coisa que vai mudando com o tempo também. Então, é possível determinar qual é a aceleração num certo instante de tempo? É possível, tá? Ó, numa linguagem formal aqui em matemática, a aceleração instantânea, ou seja, é a aceleração num certo instante de tempo, é igual ao limite da variação da velocidade pelo tempo quando a variação do tempo tende a zero. Ou seja, é o limite da variação da velocidade pela variação do tempo quando a variação de tempo tende a zero. Então, eu pego intervalos cada vez menores, cada vez menores da aceleração dessa moto, pegando intervalos cada vez menores, cada vez menores, eu consigo saber qual é a velocidade naquele instante e consigo saber qual é a aceleração naquele instante. Tá bom? E aí eu consigo usar o conceito de derivada que eu discuti com vocês em detalhes na aula 3, que dizia o seguinte, meu querido, minha querida, essa é a fórmula, essa é a expressão da velocidade, v é igual a 5t² mais 2t mais 1. Vamos calcular? Bom, se eu tenho uma moto ou um carro, qualquer coisa, cuja velocidade varia conforme essa expressão aqui, eu consigo calcular qual é a aceleração em cada instante de tempo? Consigo. Usando o conceito de derivada? Isso. Derivada de polinômio, a regra do tomo, simples, né? Passo 2 para frente multiplicando, lembra? Lembra, para quem não se lembra, vamos recordar. É assim, pego o expoente, passo para frente multiplicando, do expoente eu subtraio 1, mais. Pego o expoente, passo para frente multiplicando, que o expoente eu subtraio 1, lembra? Agora, quando um número é uma constante, como, meu querido, é que o número 1 está variando com o tempo? Não, o número 1 não está variando com o tempo. Então, a derivada do número 1, que é uma constante, é 0, lembra? A aceleração instantânea vai ser dada pelo que, então? 2 vezes 5, 10. t 2 menos 1 é 1, 1 vezes 2 é 2, t 1 menos 1, quanto que é 1 menos 1? 0. Quanto que é o número elevado a 0? 0. Que 0? Eu sei que muita gente erra isso, cara, não pode, hein? O número elevado a 0 é 1, t elevado a 0 é 1, então você não precisa escrever nada ali, não, ó. Então, está aqui a expressão, a fórmula, a equação, para esse exemplo que eu inventei, da aceleração nesse instante, tá bom? Resuminho para você, que eu vou passar uma outra lousa te explicando o movimento, relembrando o movimento progressivo e retrógrado, e explicando acelerado e retardado, tá bom? Então, aqui, a aceleração média, a aceleração é Δv por Δt, é como a velocidade do corpo, é como a velocidade da moto, é como a velocidade do carro, como a velocidade de qualquer coisa, mudou com o tempo, é a velocidade final, menos a velocidade inicial, pelo tempo final, menos tempo inicial, ok? A unidade no sistema internacional, que é a mais utilizada por nós aqui, no ensino médio, é, em pré-vestibular, é metro por segundo ao quadrado, tá bom? E lembre-se, um valor bastante útil, que a gente trabalha com bastante frequência, é a da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, ok? A aceleração instantânea, aceleração num certo instante de tempo, é naquele exato instante, qual é a aceleração d? Tá? Essa é a definição, nós podemos usar, trabalhando com a derivada, da equação da velocidade. Gente, eu vou explicar tudo em detalhes para vocês, nas próximas aulas, a gente vai estudar em detalhes, o movimento uniformemente variado, esse conceito, eu vou estudar a equação do Sorvetão, lembra? A equação do Torricelli, uma aula para cada uma, detalhada, isso aqui é para te dar a base, para você entender bem, e progredir, tá bom, querido? Vamos lá, então eu vou apagar a lousa, para essa segunda teoria aqui, galera, então volta aqui, gente, movimento acelerado, e movimento retardado, vamos lembrar, movimento progressivo, movimento retrógrado, primeiro, gente, quando você tem, uma trajetória, você tem que orientar a trajetória, certo? A trajetória é orientada, então tem um sentido positivo, toda vez que um corpo estiver se deslocando no sentido da trajetória, o espaço final é maior que o espaço inicial, então a sua velocidade vai ser algo positivo, lembra? Trajetória adotada para lá, se eu estou indo para lá, minha velocidade é positiva, movimento progressivo, lembra? Toda vez que ele vier para cá, movimento é progressivo, toda vez que ele for em sentido oposto da trajetória, movimento retrógrado, lembra? Então movimento progressivo e movimento retrógrado, tá bom? Tem que estar bem estabelecido isso na sua cabeça para eu explicar o acelerado e retardado, tá claro? Movimento progressivo vai no sentido da trajetória, movimento retrógrado, movimento contrário da trajetória, ok? Aqui também, de novo, repetir aqui, movimento progressivo no sentido da trajetória, movimento retrógrado no sentido oposto da trajetória, tá claro? Ótimo. Só que esse cara está indo não com uma velocidade constante, tem que ir com uma velocidade variada. Muito bem. Então ele pode estar indo aumentando a velocidade ou diminuindo a velocidade, concorda comigo? Se ele tem a sua velocidade variando, ele pode estar aumentando a velocidade ou diminuindo a velocidade. Gente, essa história de orientar uma trajetória, positivo, parado, é uma coisa arbitrária, a gente que escolhe. Quando você olha o movimento de um carro, você vê o carro indo para lá, ganhando velocidade ou perdendo a velocidade, ou você vê o carro indo para cá, ganhando velocidade ou perdendo a velocidade, nós é que escolhemos um sentido para ter uma referência para fazer os cálculos, certo? Então é isso que nós estamos fazendo, nós vamos analisar o movimento de um carro real, só que eu orientei a trajetória para lá porque eu preciso orientar para fazer o estudo. Então está aqui, agora meu querido, aquele carrinho lá em cima, ele, no movimento acelerado, ele está indo pisando o acelerador. Então, o carrinho está indo para lá, pisando o acelerador. Se ele está pisando o acelerador, a indicação do velocímetro está aumentando. Se a indicação do velocímetro está aumentando, é um movimento acelerado. Está entendendo? Se ele está indo para lá ganhando velocidade, a indicação do velocímetro está aumentando, é um movimento acelerado. Isso é um movimento acelerado. então ele pode estar indo pisando o acelerador ganhando velocidade no sentido que eu adotei da trajetória ou ele pode estar fazendo isso no sentido oposto, você concorda comigo? o carrinho está aqui, eu adotei para lá só que ele está indo para cá pisando o acelerador então a indicação do velocímetro dele está aumentando só que como eu adotei para lá positivo se está aumentando para cá a velocidade está ficando cada vez mais negativa mas tudo bem, relaxa não tem problema, é só isso adotei para lá positivo se ele está indo para lá a velocidade é positiva se ele pisa no acelerador como é que eu tenho que entender? agora aqui gente, presta atenção por favor tem aluno que acha que movimento acelerado é quando a aceleração é positiva e movimento retardado é quando a aceleração é negativa isso está errado movimento acelerado é quando a aceleração é positiva? pode ser movimento retardado é quando a aceleração é negativa? pode ser, mas não necessariamente entenda aqui se ele está indo para lá Pisando no acelerador A força que o motor está fazendo Para ele é para lá Então se ele está indo para lá e pisa no acelerador O motor está levando ele mais para lá, não é? Uma força para lá Então a aceleração é para lá, entendeu? Pisando no acelerador A aceleração é para lá, é favorável Está fazendo ele ganhar velocidade Então, meu querido, nessa situação A aceleração é para lá Ele está ganhando velocidade A aceleração é para lá Bom, como a aceleração está apontando No sentido da trajetória Ela é positiva Entendeu por que pode ser positiva ou negativa? Nós que estamos escolhendo Vamos para o segundo caso do acelerado Acelerado, adotei para lá positivo O carrinho está virado para lá Só que ele pisa no acelerador Então ele vai ganhar velocidade para lá Ele está indo no sentido da trajetória? Não Mas a aceleração para onde é? Para lá O motor está fazendo uma força para lá Ele está ganhando velocidade para lá Então a aceleração é para lá, bora Entendi Tudo bem A aceleração é para lá A indicação do velocímetro está aumentando Não está? Está Fala para mim Fala para mim, meu querido aluno Atento Essa aceleração é positiva ou negativa? Isso, velho Isso É negativa, cara Essa aceleração É negativa Por que, bora? Porque nós adotamos Para lá como sendo positivo Nós não, né, bora? Você Não, tudo bem Eu adotei para lá como sendo positivo Se o carrinho está indo para lá E pisando no acelerador A indicação do velocímetro está aumentando Então a força que o motor faz está para lá Então a aceleração sobre ele está para lá Força resultante e aceleração tem sempre a mesma direção e sentido, tá? A gente vai discutir isso em detalhes lá na dinâmica Então, ah, então é para lá Para lá, meu cara Então, olha só Essa aceleração é negativa E a velocidade é negativa Opa, então Movimento acelerado nos dois casos? Nos dois casos Movimento pode ser acelerado quando eu tenho velocidade positiva e aceleração positiva Opa, perdão, aqui eu errei Movimento acelerado pode ser quando a velocidade é positiva e a aceleração é positiva Ou quando a velocidade é negativa e a aceleração é negativa Então, em ambos os casos, o movimento é acelerado Porque a indicação do velocímetro está aumentando Se você entendeu aqui, meu velho Isso aqui você tira de letra, quer ver só? Agora é retardado Retardado, gente, é quando ele não está pisando no acelerador, não Ele está pisando no freio, o carro vai diminuindo Então, ó, estou indo para lá Vou no cantinho do vídeo aqui para te explicar Está indo para lá Aí ele pisa no freio Se ele pisa no freio, a força resultante sobre ele está para onde? Está para trás, cara A força resultante sobre ele está para trás, por isso que ele está parando Se a força resultante está para trás, para onde está a aceleração? Acabei de falar para você, né? Força resultante e aceleração tem sempre a mesma direção e sentido Então, se ele está indo para lá pisando no freio A força está para trás A aceleração está para trás, cara Então, a aceleração, ó Está para trás Se a aceleração está para trás, ó A aceleração é negativa Entendeu? Qual é a regra? A regra não é a aceleração positiva, movimento acelerado A aceleração negativa, movimento retardado Não é isso Você tem que analisar para onde está a aceleração em relação ao que você adotou como positivo E aqui, bora? Agora ele está indo para lá, ó Ele está indo para lá Só que ele vai frear Movimento retardado Ele vai frear Pisa no freio Para onde está a força? Para lá Para o lado que nós adotamos como positivo Então, se você pisa no freio, ele vai diminuindo a velocidade Para onde está a aceleração? Ó Ó para onde está a aceleração A aceleração aqui é negativa Mas a aceleração aqui é positiva Peraí, bora A aceleração positiva em movimento retardado? Sim Porque o que importa não é o sinal da aceleração apenas É o sinal da aceleração e da velocidade Você viu que os dois aqui ficaram com o mesmo sinal e foi acelerado? E do lado de cá, conseguiu perceber? Ó Velocidade positiva A aceleração negativa Movimento o quê? Retardado E aqui? Velocidade negativa A aceleração positiva Movimento o quê? Retardado Então a regra é Sempre que a aceleração e velocidade tiverem o mesmo sinal Movimento Acelerado Sempre que a aceleração e velocidade tiverem sinais opostos Movimento Retardado Tá vendo a importância de você escolher corretamente? Escolher, né? Adotar um sentido e respeitar esse sentido que você adota da trajetória Isso é muito importante, gente Em muitos, muitos, muitos exercícios Primeira coisa, escolhe o sentido da trajetória Agora você respeita Sinal da velocidade, sinal da aceleração Tá bom? Tudo bem? Galera, então eu vou pôr na sua tela um exercício pra ler pra gente resolver aqui Dê uma olhada aí na sua tela O exercício diz assim O fabricante informa que um carro partindo do repouso atinge 100 km por hora em 10 segundos A melhor estimativa para o valor da aceleração nesse intervalo de tempo em metros por segundo ao quadrado é Opa, opa, como é que é? Caiu na Unesp O fabricante informa que o carro que parte do repouso atinge 100 km por hora em 10 segundos Qual é o valor? Qual é o melhor valor da aceleração em metros por segundo ao quadrado? Ó, fica esperto, hein? A velocidade que ele deu tá em km por hora, tá bom? Volta aqui então que eu te explico, galera Ó, gente O carro tava parado V0 igual a 0, V0 igual a 0 Atingiu 100 km por hora em 10 segundos Lembre-se, não é? Pra transformar de km por hora pra metros por segundo eu divido por 3,6 Lembra? Na aula número 2 eu demonstrei isso pra você Por quê? Na minha aula número 2, cinemática De metros por segundo pra km por hora eu multipliquei por 3,6 Dividi por 3,6 Aqui eu multiplico por 3,6 Aí eu falei que eu ia repetir muito pra vocês alguns valores que aparecem com muita frequência 36 km por hora equivale a quantos metros por segundo? Gente, 36 dividido por 3,6 é 10, né, meu? 36 dividido por 3,6 é 10 Então, ó, 10 aqui, ok? Se eu dobrar 36, vai pra 72 Se eu dobro 10, vai pra 20 Se eu triplicar 36, vai pra 108 Se eu triplicar 10, vai pra 30 Então esses valores aparecem muito nas provas, nos concursos públicos, nos vestibulares Aparecem pra caramba porque são fáceis de você trabalhar, tá? Só que nesse exercício ele deu 100 E não 108 Então, gente, se você fizer 100 dividido por 3,6 Dá aproximadamente 28 Então 100 dividido por 3,6 Dá aproximadamente 28 Então pra eu trabalhar em metros por segundo ao quadrado Que foi o que ele pediu na questão Eu faço assim, ó A aceleração média é 28 menos 0 Porque ele partiu do repouso Vai ser igual Perdão, 28 menos 0 Dividido por 10 menos 0 Que são 10 segundos 28 dividido por 10 Meu querido, minha querida Dá 2,8 metros por segundo ao quadrado, não é? Se a velocidade está em metros por segundo E o tempo está em segundo A unidade aumenta por segundo ao quadrado A resposta do exercício é a letra B Resposta da letra B Entendeu? Esse exercício aqui, ó Tranquilo Só cobrou de você também a transformação Gente, tem que saber fazer isso aqui, tá? Tem que saber fazer isso aqui Tá na dúvida? Bota lá pra minha aula 2 Que eu expliquei isso em detalhes A gente deu uma tabelona também te explicando isso aqui Tá? Então guarda isso aqui, ó 10, 36 20, 72 30, 108 Parece bastante pra você Tá bom, meu querido, minha querida? Então, ó Links Que eu deixo sempre pra você Um pra minha primeira aula De cinemática Tá? O primeiro videozinho de cinemática Você clica, você cai lá Pra você pegar a playlist inteira Quem achou esse vídeo aqui no meio do nada E um link pro meu vídeo de menu pra conteúdo extra Lá eu coloco muito conteúdo extra, gente Um monte de coisa que eu faço Que eu filme, que eu gravo Além de mais e mais e mais exercícios dessa matéria aqui Pra você estudar Passa a passo Faça tudo, passa a passo Vai fazendo aula 1 Exercício da aula 1 Aula 2 Exercício da aula 2 Aula 3 Exercício da aula 3 Passa a passo Passa a passo Você vai detonar, tá? O meu canal tem resolução de todas as questões De todas as edições do Enem, hein? Precisa se dar bem, Neném? Tá tudo lá Tudo, tudo organizado em playlist Precisa se dar bem E tudo totalmente grátis Pra todo mundo Sempre, sempre, sempre Galera Muito obrigado Muito obrigado Tudo de bom pra você Fica com Deus E até mais Valeu